Amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre nós. Que o amor do Senhor possa nos alcançar. Hoje eu quero orar com você de uma forma diferente. Eu não sei se você está cansada, talvez esteja. Talvez você já orou, já fez voto, já fez campanha. Você já orou com todas as palavras na presença do Senhor. E talvez você não tenha mais nem ânimo para falar com Deus. Você não tenha nem fé para pedir a Deus. A sua confiança no Senhor esteja abalada. Mas hoje eu quero pedir, se você está assim, eu quero pedir um voto de confiança. Ora pela minha fé. Ora pela minha fé. Hoje eu quero orar com você. Hoje eu quero ver você de joelhos. Porque hoje nós vamos orar de uma forma diferente. Amém? Você está comigo? Se assim, então se curva diante da presença do Senhor. Soberano Deus, soberano Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Pai. O Senhor é poderoso de Israel. O Senhor é o Pai amado, é o Paizinho querido, é o Santo, o Santo. É aquele, é aquele que nos ouve quando ninguém mais ouve. É aquele que nos vê quando ninguém mais nos vê. É por isso, Pai, que eu estou na Tua presença. O Senhor ouviu tudo o que eu falei. O Senhor também viu que essa mulher não tem mais força nem fé. Eu entro na Vossa amada, Santa presença, clamando pelo Seu sangue puro, Carmezim. Eu peço pelo Teu nome que é poderoso, Deus. Eu peço pelo Teu nome, amado Jesus Cristo. Eu peço pelo poder que há nas Tuas mãos, Pai. Eu peço assim, meu Pai, porque o Senhor deu ordem. Quando o Senhor disse, levanta, Ele se levantou. Quando o Senhor disse, saia, Ele saiu. Quando o Senhor disse, se passa, assim se fez. Quando o Senhor disse, haja luz, houve luz. Quando o Senhor disse, aleluia, remanxurian de calabaxurie. Quando o Senhor disse, larga esta mulher, Ele largou. Quando o Senhor disse, fica com Maria, José ficou. Tudo que o Senhor deu ordem, meu Pai, aconteceu. É com esta fé, Pai. É com esta palavra, Senhor, que eu entro na Vossa amada, Santa presença, nessa madrugada. Deus, eu disse que era pela minha fé, Pai. Eu tenho fé, Senhor, para ver. Eu sei que o Senhor pode fazer. Mas agora, Pai, esta mulher, Deus, ela precisa de um combustível. Ela precisa de um milagre. Este homem precisa ver, meu Pai. Ele não está mais acreditando, Deus. Porque ele já pediu, porque ele já clamou, ele já orou, ele já acreditou. Ele já depositou a confiança dele. Nada mudou. Só piorou, Pai. Mas o Senhor é o Deus de Israel. E o Senhor pode mostrar para ele que o Senhor está no comando, que o Senhor está no controle, que é o Senhor que está dando ordem. E que tudo ainda faz parte do teu plano. Oh, Santo, Santo de Israel. Mostra para essa mulher, Pai. Mostra antes das setenta e duas horas. Mostra para essa mulher que o Senhor está no controle. Mostra para este homem que o Senhor está no controle. Que é o Senhor, meu Pai, que está escrevendo essa história. Mostra que o Senhor é o meu soberano. Mostra que o Senhor é meu Deus e que essa oração não cai no chão. Mostra, Pai. Porque o Senhor, quando dá uma ordem, acontece. Quando o Senhor dá uma ordem, todos obedecem. Até o inimigo obedece, Pai. Até Satanás não consegue, meu Pai, ficar de pé. Quando o Senhor dá uma ordem, oh Deus, oh Poderoso, oh Paizinho. Faz, por favor, Pai. É no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Tenha misericórdia, Pai. Faz, Deus. E assim eu já agradeço. Assim eu já louvo o teu nome. Aleluia, aleluia. Glorificado seja o Senhor para todo sempre. E você que crê, diga amém, amém, amém. E veja Deus dando ordem sobre aquilo que você desacreditou. Amém? Eu quero que você deixe nos comentários seu amém. Eu quero que você deixe o seu like. Se essa oração lhe ajudou de alguma forma. Eu quero que você deixe o seu like. Eu quero que você escolha pessoas especiais. E envie essa oração. Eu quero que você se inscreva em nosso canal. Acione o sininho. Para amanhã, nesse mesmo horário. Estar aqui comigo. E juntos, mais uma vez. Vamos orar ao Pai. E uma hora vai acontecer. Disso você pode ter certeza. Amém? Amém. 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 Amém.